O depórter Brenda Caramassa tem informações sobre o trânsito PR17317, PR317, aqui da saída de Maringá para Campo Morão. Teve um acidente de trânsito complicado por aí, Mariana. Oi, Robson. A Brenda aqui, tá? Confundindo. Tudo bem, não tem problema não. É o seguinte, você tá vendo aqui que eu tô de guarda-chuva, tudo, né? A chuva não para, tá chovendo desde cedo. Você pode ver ali na pista muita neblina. E além de tudo isso, o motorista que tá pegando a estrada tem mais uma complicação se ele tá indo no sentido Maringá ao distrito de Floriano, a saída pra Campo Morão. O que que aconteceu? Um caminhão tombou hoje, sendo por volta das 9 horas da manhã, já chegando ali no distrito de Floriano, um caminhão que tava carregado com cal. E por isso o trânsito ainda tá complicado ali naquela região, tá fluindo só em meia pista. Eu falei agora há pouco com a polícia, o pessoal da polícia rodoviária, que tá fazendo ali o controle do trânsito naquela região. E eles me disseram que ainda tem pelo menos uns 2 quilômetros de congestionamento. Ainda tá bem parado, fluindo com dificuldade, trânsito em meia pista. Se você tá indo então de Maringá, sentido Floriano, saída pra Campo Morão, vai sair daqui a pouco pegar a estrada, pode ser que você ainda enfrente alguma dificuldade por ali. Então, além de tá chovendo, tá com muita neblina, presta bastante atenção, porque às vezes o pessoal para ali pra ver o acidente e acaba causando outro acidente, né? Então, tem que ter muita atenção mesmo. Agora, no sentido contrário, quem tá vindo no sentido Floriano pra Maringá, o trânsito tá fluindo normalmente. E a gente tem uma outra dificuldade grande por causa da neblina. Tá aqui do lado, eu tô aqui na PR317, tô pertinho do aeroporto, Robson. E olha só como é que tá o tempo por ali. Neblina, né? Tudo fechado. O aeroporto de Maringá, inclusive, teve sim, o aeroporto de Maringá ainda tá fechado pra pousos. Então, se você tá aí esperando um parente, um amigo chegar de viagem, pode ser que ele demore ou que ele nem consiga pousar aqui em Maringá por enquanto. Tá fechado o aeroporto de Maringá para pousos. Já teve um voo que viria de São Paulo pra cá, que foi cancelado. E de manhã, inclusive, tava fechado pra decolagem. Só foi abrir pra decolagem perto das 10 horas da manhã. Então, quem foi viajar hoje cedo, teve um atraso grande nos voos. A gente tem voo aqui às 5, 6 horas da manhã, o pessoal só conseguiu sair depois das 10. E pra pousos continua fechado. Inclusive, ainda tem dificuldade também em aeroportos próximos daqui, de Londrina, de Presidente Prudente. Quem tá vindo pra Maringá de avião vai encontrar bastante dificuldade. Então, se você tem algum parente ou amigo que você ia buscar no aeroporto, dá uma ligadinha pra ele, vê se ele tá vindo mesmo, se o voo vai sair. Porque, por enquanto, não tem aeronave pousando aqui no aeroporto de Maringá. Agora, se você vai decolar, história é outra. O aeroporto está aberto. A gente espera que o tempo abra e dê uma trégua e todo mundo consiga viajar mais tranquilo, né, Robson? Obrigado, viu, Brenda, pelas informações. A gente vê aí a neblina, pra quem acordou cedo, não mudou nada desde as primeiras horas do dia até agora. A expectativa é que quando o dia amanhece com neblina, no decorrer da manhã, com o surgimento do sol, essa neblina vai embora, não aconteceu. Ela continua cada vez mais espessa. Então, vamos reforçar aqui o que a Brenda falou a respeito dos cuidados. Motorista, luz acesa aí na BR, diminui a velocidade. Vai com atenção, principalmente nesse trecho aí, no sentido floriano, que tem esse concessionamento. Tá bom? Pra não ter dor de cabeça. Obrigado, viu, Brenda. Daqui a pouco a gente volta aí.